Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta a nossa campanha de Geopolítico Simulator aqui Jogando com o Peru. E galera, esse episódio aqui vai ser um pouquinho diferente, antes de mais nada, de contar como que esse livro vai ser, quero te convidar pra virar seguidor aqui no Twitch, o link tá na descrição, esse episódio tá sendo gravado ao vivo, tá galera? Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever, e se você gosta de Geopolítico Simulator, deixa aquele like pra série continuar aqui pra sempre, galera, infinita, série infinita. Galera, então, esse episódio aqui, eu vou tomar algumas medidas que eu realmente quero tomar, ameaças globais? O que que tá rolando aqui? Uau, na verdade não tá rolando nada, mas enfim. Eu quero, eu vou tomar algumas medidas principais aqui que eu espero pra esse ano, tá? E depois eu vou fazer um corte no vídeo, e só vou mostrar os principais acontecimentos pra vocês, tá? Porque eu vou ficar muito tempo esperando a partir de agora, não vai acontecer coisas por algum tempo, principalmente porque eu quero começar a pagar minha dívida, tá? Eu realmente quero pagar essa dívida, eu tava dando uma olhada aqui, eu acho que é exatamente... Where is the... Não é aqui? É aqui no orçamento? Dívida pública em bilhões, tá cotada aqui como 51 bilhões, então tem uma dívida gigantesca aqui, né? Então eu quero começar a pagar isso aí, vai demorar um tempo, então por isso que eu vou mostrar somente os principais acontecimentos pra vocês. Primeira coisa que nós vamos fazer, galera, setor de energia, tá? Eu vou construir aqui uma coisa que é bem cara, é bem cara mesmo, mas eu acho que vai valer a pena, que são usinas eólicas, tá? Eólicas terrestres, eu acho que pode ser, elas são bem casas, tem um custo aqui de um bilhão, mas por cinco anos, então são 247 milhões mais ou menos anual, então tá ok. Vamos construir duas, eu quero construir aqui num parque eólico também, será que dá pra colocar por aqui? Vamos colocar de cá, né, na verdade. É bom, perfeito. Colocar uma aqui, vamos colocar uma outra usina, elas produzem 2 terawatts, então eu quero ter um... Eu quero ter pelo menos mais 4 terawatts aqui, eu acho que faz sentido. Vou colocar de cá, analisando, bom, perfeito, ó caramba. Lá no gás, ok? Bom, perfeito, então ok. Esse é o primeiro gasto que eu quero fazer aqui, tô emitindo dívida aqui, tá galera? Porque a gente não tem essa grana. A outra coisa que eu quero fazer é aumentar um pouco mais as minhas estradas aqui, cadê? Construção, mais estradas secundárias, porque tá complicado a vida aqui. Mais 500 estradas secundárias, então pum, vamos confirmar isso aqui, perfeito. E a outra coisa, tá, e nós vamos dar uma segurada por aqui, nós vamos melhorar essas casas em péssimos estados, tá? Eu quero, sei lá, o máximo. Como que eu coloco o máximo? Ô caramba. Só que tem que ser uma quantidade que eu trabalho aqui, que eu consigo. Uau, é muito menos do que isso. Caramba, só tenho 275 mil disponíveis. Caramba, galera, não vou gastar nada com isso aqui, na verdade. O custo é bem grande. Vamos chegar ali nos 273 mil seria, né? Perfeito. 273 mil, custo de 2 bilhões e 5 anos. Vamos fazer um reembolso aí de 427 milhões. Então, isso aqui é uma dívida bem grande, mas isso aqui foi um dos principais problemas apontados no início ali do ano, tá? Então, nós vamos fazer isso aqui também. Pum, pronto, é isso. Let's go, baby. Vamos deixar o tempo passar aqui. Tomara que eu não tome um baque muito grande aqui no meu orçamento. Já tomei, né? Já tomei. Já virou 9 bilhões aqui só. Mas ok, ok. Vai valer a pena. Ocupação contra a política liberal do governo. Whatever. Valores fundamentais. Isso aí, nós temos os valores fundamentais. O que você está falando? Você está falando bem de mim? Isso aí. Fala bem de mim aqui em público, tá? Eu não vou precisar dessa coisa aí. Hum, tchau. Antecipe as tensões. Estou tentando, mas está complicado. Comunidade católica. O que é isso? Aumento da pobreza. Não sei por quê. Idosos em perigo. É isso. Mais revoltas para variar, né? Vamos... Não quero intervenção. Não quero intervir nisso aí. Vamos aparecer na televisão, vai. Sei lá. De repente, faz alguma coisa. O que aconteceu? Controverso? Intervenção do presidente, controverso. Legal. É isso aí. Galera, eu vou fazer aquele corte agora. Vou deixar o tempo passar aqui. Vamos ver o que vai acontecer, tá? Já volto aí. A mulher veio falar de mim aqui. Eu vou oferecer um cafezinho para ela. Tem úlcera para variar, né? Eu não vou oferecer café para mais ninguém aqui, galera. Realmente não está rolando, tá? A galera deveria se orgulhar de você. Beleza. Você pode falar bem de mim em público? Ok. Obrigado. Thank you. Até mais. Tchau, tchau. A mulher falou bem de mim, mas aparentemente eu não ganhei... Eu não ganhei nada aqui, não. Alguém mentiu para mim aqui. Mercosul pediu de adesão na Colômbia. Por mim, pode entrar. É isso. Bom, mais aquele corte, galera. Ok, galera. Reprodução de células-troncas embrionárias. Um grande avanço. Nós fomos os primeiros. Você quer compartilhar isso com o mundo? Não. É nosso. Excedente ao ser mental de 4,14 do PIB. É isso. Então, vamos. Ou seja, compromisso dos estados em termos de empréstimo sobe para 56,6 bilhões. Serviço da dívida ou nível de reembolso da dívida atual aumentará no ano novo para 2,52 bilhões. Normalmente, a figura mais significativa do excedente ao ser mental. Beleza. Então, é isso. Crescimento de 3,34 em contrato com a estimativa anterior de 4,42. Ok? Em desemprego no trimestre, a taxa de desemprego caiu para 4%. Boa. Na família política. O que você está falando? Você é meu amigo leal. Aqui estamos. Você pode falar bem de mim em público? Será que adianta? Passando serviço secreto. Será que você pode falar bem de mim em público? Será que ele pode? Será que adianta? Não sei. Vamos tentar, né? Isso aí, galera. Então, deixa eu dar um ok aqui e vamos esperar o tempo para a receita para o sucesso. É isso aí. Você está sem palavras. É isso. Vamos deixar o tempo passar e vamos ver se alguma coisa boa acontece aqui. Galera, mais um monte de descoberta aqui científica, tá? Se nós não fomos o primeiro, então vamos patentear com o mundo isso aqui. Nós poderemos comprar produtos... O quê? A Coreia do Norte desenvolveu o chip RFDI. Nós podemos comprar o produto que dela resultem, mas não aplicaram diretamente na nossa economia. Que pena. É isso. Let's go. Galera, mais alguns eventos aqui. A Coreia do Norte desenvolveu a internet de 1 giga. Nós podemos comprar o produto. Que pena que não fui eu. Vamos bombear ar. Isso aí. Vamos bombear ar. Não sei o que ele quer dizer. E processo de captura. Senhor presidente, nossos engenheiros e pessoas energéticas criaram um processo de captura CO2 diretamente da fonte. Pode ser instalado nas fábricas poluentes. Vamos dizer, ah, mais gostoso, mas financiado no imposto de carbono alto e baixo. É isso. Então, a gente já tem uma saída, né? Indústria de energia em apuros. O quê? Nosso relatório de energia é mostrado com a 6. O quê? Tá faltando energia? Como assim? Tem 25... O cara tá louco. O cara não sabe o que que faz. O ministro mais inútil que eu já vi. Inteligência artificial. Criação da comunicação robótica. Nós somos o primeiro a fazer essa descoberta. Então, só a gente usa. Não vamos patentear nada, tá? Além disso, vamos dar uma olhada no orçamento de novo, galera. Tá em 63 vs 73, 10 bilhões aqui de lucro. Bem interessante. O que é isso? Hum... 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 Não, sai. Ok. É isso, galera. Então, nós acabamos de inventar comunicação robótica. Tem um monte de evento aqui agora, galera. Vamos lá. Emissões de CO2 na direção errada. Combate no aquecimento global. Eu tô fracassando, ok. Explosão na biblioteca em Chimbote. Três mortos. Não é legal. Isso não é bom, né? Deu a casa no Chimbote terrorista de IM... Fala sério. Ataque terrorista. Aí os caras me ajudam mesmo, viu? Bom, galera. Vamos lá, tá? A primeira coisa, tá? Que eu quero fazer agora é uma reforma tributária. No início de março. Então, como todos sabem, toda a reforma tributária que você vai fazer, galera, salve o jogo. Por quê? Porque a chance de bugar é gigantesca. Ok. Agora vamos lá pra reforma tributária. De novo. Valor agregado. Vou diminuir aqui mais 0,5%. Uau! Não, peraí. Hum... Mais 0,25%? Acho que é uma boa, né? Vamos criar uma nova reformazinha aqui. Vou botar aqui. Reforma. Essa é... Meu Deus, sempre faz isso, né? Essa é a reforma 0,4. Quarta reforma tributária. Eu quero dar uma olhada. Na verdade, vamos supor que seria 0,5% de vez. Vamos ver o que ia rolar aqui, galera. 0,5% de uma vez. É meio que passa. Então, eu vou passar. Porque 0,5% do imposto de valor agregado vale muito a pena, tá? Então, imposto de valor agregado é imposto de direito de consumo. Sua líquida é fixada pelo Estado e todos os países da União Europeia. E é profissional o preço de venda anterior ao imposto. Então, isso aqui vale a pena diminuir. Mas vai ser um baque nas receitas aqui. Mas tudo bem. Vamos criar essa reforma aqui. Pum. Imposto de renda. Vou subir aqui 2%, 1% aqui e diminuir 1% aqui. Vamos ver se rola, né? Talvez não passe. Vai passar. Então, perfeito. Vamos fazer isso. Vamos adicionar essa reforma. Espero que eu tenha adicionado na reforma correta, tá? Talvez eu tenha feito caquinha ali sem ver. Imposto de grande fortuna. Vamos passar aqui para 0,5%. Vou adicionar a reforma também. Pronto. Herança. Eu vou diminuir isso aqui para 3%. Vamos adicionar na reforma aqui. Pronto. Imóvel. Eu meio que vou subir isso aqui, na verdade. Eu quero subir para 30%. Acho que 30% faz sentido, não faz? Faz. Todo mundo vai ficar feliz. É isso. Todo mundo está feliz. Meu Deus. Eu saí clicando em várias coisas ali e nem vi, tá? Sinceramente nem vi. Isso aqui eu vou aumentar para 45%. Vamos ver se rola também. Está rolando por enquanto. Tem que parar de gastar o dinheiro do coisa aqui. Isso aqui eu vou zerar isso aqui. Vou adicionar na reforma. Essas contribuições aqui eu não vou mexer, porque isso é loucura. Imposto corporativo eu vou diminuir aqui 1%. Mais 1%zinho aqui diminuído. Vou adicionar. Imposto sobre faturamento. Vou diminuir aqui 0,25%. Beleza. Vamos colocar na reforma lá. Pronto. O que mais, galera? O que mais nós vamos passar aqui? Viu e destilado eu não vou mexer em nada. Turismo para entrar no país. Nós vamos diminuir. Vamos diminuir. Vamos aqui para 1. Vou colocar na reforma. Poluição industrial eu não vou mexer. Imposto sobre isso aqui eu não vou mexer. Imposto sobre o carbono também é loucura. Isso aqui não dá para aumentar, infelizmente. Tem um custo. Isso aqui já está no máximo, eu acho. E nós vamos criar aqui, galera, tá? Nesse momento, o negócio do desmatamento, tá? Por quê? Porque eu acho que vai... Isso aqui vai... Vou colocar aqui em 20. Isso aqui meio que vai... Cara, eu simplesmente cliquei em OK. Fala sério. Vou travando infinito. Ok. Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Quanto que vai ser... A votação, né? A última votação vai acontecer no dia 18. Perfeito. Então é isso. Deixa as coisas acontecerem aí. O que você está falando? Eletricidade versus gasolina. Tamo junto. Vamos ver o que vai rolar aqui. E se vai passar esses impostos. Principalmente, qual o efeito na nossa balança que isso vai ter, tá, galera? Vamos ver. Ok. Revoltas por todos os lados, né? Minha reputação foi lá embaixo. Vamos, primeiramente, adicionar reforço policial aqui. Isso é importante. E vamos implantar soldados em lugares estratégicos que os caras tentarem invadir. Soldados já estão lá. Daí eu não tenho culpa, né? Então vamos ver o que aconteceu aqui. O pessoal está clamando. Revolta. Mais revolta. Mais revolta. Além disso, galera, uma das coisas que eu gostaria de fazer aqui é vir aqui no chefe do estado. E não, comunicação, constituição mesmo. Modificar o meu salário. Eu quero modificar aqui para 22 mil, tá? 22 mil. Deixa eu olhar como vai ser a opinião pública aqui. Meio que estão... Tanto faz aí, né? Mas eu vou diminuir, sim. Acho que vale a pena. E além disso, uma das coisas que eu poderia fazer é aumentar isso aqui um pouquinho. Vamos para 92, eu acho. A galera costuma gostar disso aqui. Eu já gastei todo o dinheiro do partido, de verdade. Interessante. Vamos aumentar isso aqui. Só para ganhar um pouquinho de popularidade aqui, galera. O que vai rolar? Problema, isso aí. Reforça caminho. Boa. A gente vai sobreviver, né? Nossa popularidade caiu, mas não tanto. Acho que vai dar para sobreviver aqui. É isso. Sistema biônico de implantar... De implantes externos. Nós somos os primeiros, então não vou compartilhar. É tudo meu. Lei de dispensão. Boa, boa, boa. Então agora a nossa popularidade está subindo de novo, né, galera? Vamos ver se a gente mantém assim, né? Vai estar bem ruim. Ok, galera. Nossa reforma foi aprovada, tá? E assim, imediatamente nós já temos efeitos aqui, né? Então aumenta o imposto de renda. Sou contra isso. Tá bom. Acontece. Eu chamei esse ministro aí porque ele está muito mal, tá? Eu vou oferecer um cafezinho para ele. O cara tem úlcera para avaliar. Vou dar uma champanhezinha aqui para ele e tal. Deixou animar o cara porque o negócio está feio. E mandar ele andar na linha. Ok. Então vamos ver. Por que, galera, que eu estou fazendo isso? Esse cara aqui, ele estava com 1%. Ele subiu para 14% agora, tá? De aprovação. Vamos dar uma olhada aqui no orçamento. Nosso orçamento deu um belo boost aqui, né? Nas nossas mudanças de imposto ali. Isso é bom, né? Aparentemente a gente está ganhando grana. E uma das coisas que eu queria fazer aqui, eu já tinha comentado com vocês, quando isso acontecesse, é vir no setor de energia de novo, né? E vir aqui no... Cadê? Cadê os setores? Vim aqui no setor de energia e tirar a privatização desses setores. Aliás, perdão. Tirar a estatização desses setores. Vamos ajustar. Cadê? Cadê? Não subsidiar. Cadê? 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 Aqui. Grau de estatização. Estou com o envolvimento do estado mínimo, tá? Quero fazer isso aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer sem grandes problemas. Provavelmente a galera aí vai reclamar, mas tudo bem. Vamos fazer isso aí sim, tá? Eu acho que vai ser uma boa produção de receita pra gente. Na verdade, caiu a receita. Oh, crap. Volta popular, setor público. Ai, meu Deus. Por que você faz isso, Waka? Mas é isso. Grau de estatização do setor eólico votado e aprovado. Setor de energia solar, um cálculo complicado. É isso aí. Por isso que eu privatizei ele. E imediatamente nós tivemos um boostzinho aqui, né? Nas nossas recentes. Mas tá ok. Deixa rolando aí, galera. Mas eu preciso muito melhorar a minha popularidade. O negócio tá feio aqui. O que tá acontecendo? Rede do Brasil. Beleza. Vamos fazer isso aí. E é isso. Cabo verde, galera. Tá querendo comprar laranja aqui de mim. Vou vender. Ok. Tá bom. 248 milhões. Não, mil, né? 248 mil pro setor de laranja aqui. É isso. Aquele abraço. Além disso, galera. Tô tendo a revolta aqui dos assalariados do Peru, tá? Eu vou tentar fazer uma reunião com o chefe deles. E ver o que que eles estão querendo pra eles pararem essa revolta aí. E vamos dar uma olhada aqui no nosso orçamento. Nosso orçamento tá... Eu estou gastando 63 bilhões aqui praticamente. Estou ganhando 73. Um superávit aí de 10 bilhões mais ou menos. Aqui tá falando 9,27 bilhões, né? Tá falando outra coisa ali. Brasil 3 agentes presos. Legal. E eu estou esperando a minha reunião com o cara ali do movimento, tá? Eu preciso muito que esse movimento pare. Eu queria passar algumas coisas aqui, mas... Simplesmente não vai dar pra passar. Com eles brincando aí. Pedido de adesão do Panamá. Por mim pode entrar. Tanto faz. Desmantelamento da organização. Boa. Passou, né? Legal. E... Aquele cara ali não quer falar comigo, é isso? O julgamento do cara é anunciado. Boa. O cara realmente não quer falar comigo? Ô, vamos falar aqui, pô. Qual o problema? Sei lá. Acho que o cara não quer falar. Tá querendo ficar mais popular ali. I don't know. Ok. Nosso crescimento foi bem melhor, né? Do que o que ele estava marcado. E os índices semestrais, a taxa de desemprego caiu. Maravilhoso. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Nosso crescimento tá lá em 4,51. Nossa inflação aparentemente estacionou em 1,55. Isso é bom. Nós estamos com um ótimo excesso aqui, galera. Mais ou menos 10 bilhões, tá? Isso é muito bom mesmo. Mais agentes presos lá na Alemanha. Yay! Galera, eu vou fazer mais 100 laboratórios aqui, porque o pessoal tá reclamando que a densidade tá alta de laboratórios. Então, vou fazer muito laboratório agora. Eu emiti uma dívida bem alta. Mas ok. Acho que talvez valha a pena, tá? Vamos ver o que vai rolar aqui. Galera, eu vou tentar fazer uma coisa aqui. Olha só. Nossa dívida, ela é bem alta. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 7 aqui, mais um 14. Eu devo 14 bilhões pro Reino Unido. É muito dinheiro, tá? Pelo menos a taxa de juros dele tá baixa. Mas esses caras aqui tão com a taxa de juros um pouquinho mais alta, tá vendo? Então, isso aqui dá mais ou menos 28 bilhões, né? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui pro... Deixa eu olhar aqui de novo só uma coisa. Vim aqui pro Banco Mundial, tá? Eu vou vir aqui no Banco Mundial. Vamos lá. Lá no... Vamos vir aqui em ONU. Vamos no Banco Mundial. Vamos falar bem dele primeiro. Apoiar publicamente. Beleza. É importante. Vamos esperar isso acontecer. Vamos esperar um apoio público. O que vai acontecer? Deveria ter acontecido. Whatever. E vamos pedir empréstimo do cara, né? Isso aqui tá em milhões, tá? Então, mil milhões é um bilhão, certo? Eu vou pedir aqui 25 bilhões. Vai emprestar? Com a certeza que não. Até porque o nosso PIB é bem menor. Vamos pedir 20, né? Porque 25 ele não vai emprestar. Vou pedir 20 a 1%. É muita coisa, galera. É muita coisa mesmo, tá? Mas vamos pedir. Vamos pedir aqui e vamos ver o que ele vai falar pra gente. E eu já volto com vocês. É o cara recusou meu empréstimo automático, né? Antes do país da cidade, eu formule um orçamento mais realista. Tá ok. Banco Mundial não quis. Vamos no FMI, então. Vamos pedir um FMI aqui. Empréstimo. Vamos pedir aqui 10... Acho que dá 1 bilhão. Vamos pedir 10 bilhões pra ele. 10 bilhões e a gente já paga uma grande parte da dívida. Por que eu tô fazendo isso, galera? Porque é possível depois pedir que ele diminua a nossa dívida, né? Então, é por isso que eu tô tentando fazer essa manobra aqui. Vai adiantar? Não sei. Mas vamos tentar. Vamos tentar. Vamos ver o que vai vir. Ok, galera. O FMI deu um empréstimo a 3,91% ao ano. É um empréstimo caro, na verdade, né? Para reembolso hierárquico, tem dois anos. Sério? Dois anos só? É óbvio que o fundo seguirá com muita atenção com os políticos monetários e associações financeiras. Ok. A gente tá bem, né? Mas aquilo ali é um empréstimo muito caro, tá? Muito caro mesmo. Vamos ver o que vai acontecer aqui. O empréstimo vai cair daqui a pouco. Empréstimo de fundo monetário internacional. Isso será considerável no nosso orçamento. Espero dar a possibilidade de realizar a política econômica mais audaciosa. É isso aí. Vamos ser audaciosos aqui. Então, nesse momento, o dinheiro ainda não caiu, né? Vai ser no primeiro dia do próximo mês. Não é isso? Já volto, galera. Primeiro. Tesejo artificial. Criação da emoção robótica. Boa. Não vou compartilhar. É tudo meu. Galera. 9,7 bilhões. Tá? Em dinheiro de excesso. Mas eu não sei se isso é por causa do meu empréstimo, né? Além disso, minha energia elétrica aqui, eu acho que ficou pronta. Minhas usinas. Minhas usinas eólicas. Boa. 1,61 terravatts. Na verdade, tá produzindo menos do que o prometido, né? 1,61 também. Você tá ok? Esperei o dia 2 aqui só pra ver se a gente vai ter uma grana aqui. Você tá dando no nosso país um grande sopro de ar fresco? É isso aí. Estamos fazendo isso. Pessoal reduzido na educação. Ok. Vamos dar uma olhada aqui. De novo na dívida. Aqui nem mostra que eu tenho dívida com os caras. É sério. Nem tá mostrando que eu tenho dívida com os caras. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Pera. Eu pedi grana. Por que que eles não me deram grana? Deixa eu ver isso aqui. Custo por 5 anos. What? Cadê o dinheiro do FMI? Eu pedi dinheiro do FMI. Cadê? Eu exijo. Ok, galera. De fato, eu tenho crédito pendente com esses caras. 2,6 bilhões. 2,4 bilhões. Vamos pedir redução de dívida desses caras. Por que não? Certo? Vamos pedir 2,4 bilhões de redução de dívida. E de você, vamos pedir redução de dívida também. De 3 bilhões. Sei lá. Vamos pedir. O não a gente já tem. Certo? Pode ser que eles continuem com o não. Vamos ver se vai rolar, galera. Vamos ver se vai rolar. Então, chegou aquela grana ali do FMI. Que eu vou ter que começar a pagar daqui 2 anos. Eu acho que eu tenho 2 anos de carência. Eu sinceramente acho isso. É porque a quantidade que eu devo está lá. Crescimento 7,54%. What the fuck? Minha inflação começou a subir. Por que eu estou crescendo tanto? Traz desemprego paralisando cerca de 4%. Ok. Vamos ficar nesses 4%. Aí está ótimo. Setor de energia do estado está mantendo o campo. Boa. Inclusive, deixa eu olhar aqui. Vamos dar energia aqui, galera. Rapidinho. Vamos dar uma olhada aqui. Nós estamos produzindo... What? Produzindo 54? De fato, a energia eólica é bugada, né? Eu não deveria ter usado ela. Escândalo dos danos colaterais? Não. Ela que se vira. Ela que se vira com escândalo. Edição da dívida negada. Sacanagem, hein? Pô, na hora... Na hora é o sacanagem. Banco Mundial, pô. Deve ter reduzido. Eu não vejo o suficiente seus esforços dedicados ao desenvolvimento social, saúde educacional. Preciso lembrar que somos organizações de caridade, mas que a nossa política tem como objetivo. Sim, eu estou fazendo tudo aqui que eu posso. Feriado nacional. Vamos participar lá. O cara brigou comigo. Edição da dívida aceita pelo FMI. Boa. Estão prontos para a gente... Isso aí? Concordo. Só vai. Edição da dívida aceita, tá? Então, agora eu devo a metade do que eu devia para o FMI. Pera, what? Não, eu não devo nada. É isso? Eu não devo nada para o FMI? Peraí. Funcionou? É isso? Funcionou? Muito bom. Vou encerrar o episódio, galera, porque realmente funcionou. No próximo episódio a gente vai continuar. Eu tenho que deixar o tempo passar, galera, para a gente pagar essa dívida e começar a subir ainda mais aqui nossas receitas e tudo mais. Aquele abraço do Waka e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, vamos lá.